É... como vota a minoria. Senhor Presidente, essa portaria é uma portaria contra a sustentabilidade. É uma posição do governo que dá com a mão e retira com a outra. Era muito mais honesto por parte do governo, da clareza de que ele tem uma situação falimentar, que não tem dinheiro e tinha que arrumar uma outra alternativa para evitar um dano tão grande a um avanço na sustentabilidade, sobretudo naquela região. Nós temos ouvido com muita apoderação as preocupações do governador Jatene, do senador Flecha, do deputado Nilson Pinto, de todos que representam aquela região, a minoria é firmemente na posição de não contra esse requerimento, respeitando uma posição dos demais partidos que compõem a minoria, entre elas a posição do... Senhor Presidente, PPB.